Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e hoje estava eu organizando minha mala para Foz do Iguaçu, porque sim, semana que vem estaremos lá, e pensei, se tem uma coisa que não pode faltar na minha mala são jeans. Então hoje, principalmente, eu quero mostrar para vocês todos os meus jeans de brechó, porque a maioria dos meus jeans são de brechó. Antes de eu já começar mostrando o primeiro, se você gosta desse conteúdo, já deixa o teu like lá, que é muito importante para mim. Se inscreve, ativa a notificação também para você não perder nenhum conteúdo daqui para frente. E bora, que vamos ver se essa primeira peça, gente, eu amo, 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 amo jeans da Leves, tá? Principalmente esse jeans vintage. Conte vozes da minha cabeça que ela é uma peça, gente, porque inclusive a etiqueta da Leves é a etiqueta vintage. Ela chega a estar até assim, toda meio rasgadinha, porque é uma peça que já é, né, mais antiga. Então eu amo ela, amo, amo, amo também. Devo ter pago acho que uns dois reais nela. A maioria dos meus jeans foram todos dois, acho que tem duas só que foram dez, que foram nos brechós aqui de Curitiba. O resto é tudo dos brechós de Foz, então é tudo dois reais, eu tô sem mostrando pra vocês, né? Então, essa calça é tudo pra mim, um sonho. Ela é uma wide leg, tá? Então mais conhecida como pantalona antigamente, que é o modelo mais largo de antigamente, né? Hoje que a gente vê essas muito largonas, mas antigamente era assim. Ela tem uma cintura média pra alta, digamos. Adoro esse jeans de gramatura, assim, mais grossa, bem vintage, bem linda essa cor. E por falar em vintage, essa daqui também é o vintage do vintage. Gente, li. Não se produzem mais calças como antigamente. Esse jeans é muito precioso, gente. Eu amo, sou sério, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu sou perdidamente apaixonada por esse tipo de jeans, assim, antigo, sabe? Com essa gramatura bem grossa, o jeans bem grosso mesmo. Esse aqui nem stretch tem. Então, é um estilo que eu gosto muito. Essa calça, ela fica tão bonita no corpo. Eu mandei ajustar, ela era, acho que um 42 ou 46, 42. Ela era 42, ó. Brasil 42. E eu mandei ajustar ela, então ela ficou perfeita, porque eu não mexo com jeans, gente. Eu não tenho a máquina correta, então não tem como, né? Tive que mandar ajustar na costureira. Mas assim, ela é linda, fica linda no corpo. Adoro deixar ela bem dobradinha, mas dá pra usar ela reta também. E ela tem a cintura bem alta. Também, queridinha, na minha coleção, temos essa daqui da Luigi Bertoli. É a Luigi Bertoli, ó. Ela também era num 40 e eu mandei ela ajustar também junto com aquela ali, dali. E ela é também uma mon. Ela é um jeans mon, que tem a cintura bem alta. Ela tem todo esse destroy também, essa gramatura um pouco mais grossa, mas não chega a ser tão grossa quanto aquela ali, que já é um jeans bem vintage. Essa já é uma peça mais nova, mas ela fica linda no corpo também. Eu adoro mom, adoro cintura bem alta. Então, é uma que está na minha coleção e que eu sou perdidamente apaixonada também por essa peça. Eu uso ela muito e ela é muito confortável, mais soltinha. Então, adoro essa peça. Também R$2,00. Todas essas que eu mostrei foram R$2,00. Essa daqui já foi R$10,00, ó. Que essa eu comprei em um brechão aqui em Curitiba. Foi R$10,00. Ela é da Blue Shield, que é da Renner, né? E ela é linda também. É uma mon. Vocês vão ver que eu tenho bastante mon, porque eu gosto. Acho que me veste muito bem esse tipo de calça. Gosto muito. Raramente uso skinny. Acho que não tem nenhuma skinny. Acho que tem uma skinny. Duas skins que eu vou mostrar hoje. Mas olha que lindo o bolso dela por dentro. Tem essas borboletas. Ela tem esses botões assim, ó, em rose gold. Eu acho linda essa calça. Adoro essa cor. Ela também veste super bem. Cintura bem alta. Adoro, adoro, adoro. E a barrinha dela, ó, é rasgadinha. Então, tem todo um charmezinho assim, ó. Tá vendo? Barrinha rasgadinha. Então, dá todo um charme. Eu gosto de usar ela com... Que agora eu tô usando bastante. Aquelas sandalinhas ou rasteirinhas ou sandália mesmo que você amarra, sabe? No pé. Que dá um jeitinho. Então, acho que fica lindo com essa daqui que tem a barra mais soltinha e meio destroyed. Adoro amarrar o cordãozinho dessas sandálias assim em cima dela, sabe? Acho lindo. Outra que também foi 10 reais que eu comprei aqui nos brechós de Curitiba é essa daqui. Eu acredito que ela seja, ó, Lab Jeans E Co. Não sei, essa marca eu não conheço, mas eu amo, amo, amo ela. Eu acho que ela era da Renner. Só pelo estilo da etiqueta, mas a etiqueta não existe mais aqui, ó. Tá escrito Lab E Co. no botão. Então, assim, a marca é meio indefinida, mas eu amo ela. Olha como ela tem esse detalhe aqui, ó, no bumbum. Tá vendo? Acho tudo. Acho muito legal. E não é vazado, ó. Tá vendo que é só o detalhe? Então, você coloca e não fica aparecendo no seu mundo. É só o detalhe ali pra dar o jeitinho mesmo da peça. Então, adoro esse jeans. Ela também tem um Destroy daqui, assim. E a barra dela, ó, tá vendo? É a parte da frente e a parte de trás é um pouquinho maior. Sem contar que ela é bicolor, né? A parte da frente é uma cor e a parte de trás é outra. Eu acho ela super fashion. Eu amo, amo, amo essa calça. Mais uma das vintages que eu amo e uso muito é essa daqui. Gente, essa calça eu tenho ela faz muito, muito tempo. Mesmo assim. Eu devo ter ela, sei lá, há uns 15 anos que eu tenho essa calça. Eu lembro que eu era adolescente quando eu comprei no brechó. Então, eu não vou lembrar muito certo o preço dela. Mas ela foi bem baratinha. E ela é maravilhosa também, ó. Ela é toda nesse estilo vintage. Tem todos esses botões, assim. Ela já é uma cintura média pra alta. Também não chega a ser alta. Como as outras são. Mas eu gosto muito dela. Ela veste muito bem também. Ela é acinturadinha. Ó, tem uma pencezinha feita aqui. Eu acho que a pessoa mesmo que era dona antes de mim fez. Eu nunca desfite. Ela é dessa marca, da Excess. E é maravilhosa essa calça também. Ela fica linda no corpo. Tem todo esse jeans também bem vintage. Gramatura bem grossa. Eu amo ela também. Não me desapego por nada dessa calça. Eu tenho ela faz anos e é tudo pra mim. Essa daqui também eu adoro. Eu cortei ela porque ela era bem cumpridona pra mim. Então, eu cortei pra ela ficar uma pantacour. Porque eu queria uma pantacour jeans e eu não tinha. Ela é da Blue Steel. Ela tá sem a etiqueta. Mas tem Blue Steel escrito aqui no botão. Então, assim. Eu adoro. Ela é de cintura bem alta também. E agora ela é uma pantacour. Então, eu não tinha nenhuma calça nesse jeans mais... É o Blue Ivy, né? Que se chama esse jeans. Enfim. Esse jeans mais escuro. Eu nunca lembro o nome das coisas quando tô gravando. Impressionante. Mas esse jeans mais escuro. Eu não gosto muito desse jeans mais escurão, assim. Mas essa eu gostei porque eu acho que ela é numa tonalidade bem bonita. É um azul bonito. Então, eu não tinha nada assim. Também não tinha nenhuma pantacour. Cortei. Ficou ótima. Eu adoro essa calça também. Ela é maravilhosa. E essa eu também paguei R$10,00 que foi nos brechós de Curitiba que eu comprei. A última de jeans azul, porque o resto é jeans colorido. Que eu quero mostrar pra vocês. Colorido, mas nem tão colorido. É essa daqui da 4Girls. Gente, essa calça é uma flare. Ela veste tão bem. Tão bem. Tá vendo que ela tem esse corte assim bem fininho aqui. Daí ela aumenta embaixo. Como típica flare que é. E ela tem cintura bem alta também. É nesse jeans bem azul. Já é um pouco diferente da outra que eu mostrei. Porque essa daqui é uma tonalidade bem azul mesmo. Essa já chega a ser um jeans, mas essa daqui você percebe que ela é pintada de azul. Até pelo toque dela você percebe que ela é um jeans bem tingidão. Então ela tem uns detalhezinhos aqui atrás nos bolsos. A etiquetinha aqui da 4Girls. Metalizada. E ela também veste maravilhosamente bem. Essa calça também é uma das minhas flares preferidas. Eu adoro colocar ela com uma blusinha e um salto. Principalmente quando eu vou sair de salto e quero colocar um jeans. Ela é a minha pedida porque fica muito bem com o salto. Ela veste muito bem e fica bem elegante. Começando com as coloridas. Nem tão colorida assim porque eu não sou uma pessoa muito colorida, né? Pra jeans. Eu não gosto muito de calça muito colorida. Mas olha, essa daqui também é muito coringona. Ela é um bebezinho. E é da Triton. Então também é uma calça bem vintage. E tem CGC. Ó. Essa daqui tem mesmo. Que ela é produzida no Brasil. Então tem um CGC. Indústria brasileira ali embaixo. Tá no seu calar. 100% algodão. Adoro. Da Triton também. Veste maravilhosamente bem. Tem vários botões. Ó. Aquela que fecha com vários botões. Eu adoro calça assim. Que fecha com vários botões. Os cintos da igreja aqui perto tocando, né? Tudo pra mim. E eu também gosto de usar ela assim com a barrinha dobradinha. Todas minhas calças estão vendo que tá com barrinha dobrada, né? Eu adoro usar assim. Outra colorida, porém nem tanto. Essa aqui da Forever. Cinza. Adoro também. Foi bem baratinho também. 2 reais nos brechós de Foz. E ela chega a ser uma skinny, eu acredito. Que ela já é mais fininha assim na barra. Veste muito bem também. Adoro. Ela tem jeans molinho, sabe? Mas não chega a ser um jeans fino. Mas é um jeans molinho, gostosinho. Gosto muito dos jeans da Forever. E gosto muito dessa cor também. Adoro cinza. Então, é uma peça que valeu a pena ter comprado. Apesar de eu não gostar muito de skinny. Ela não é uma peça que me aperta, sabe? Ela não chega a ser aquele skinny bem coladão. Então, eu gosto bastante. Ela é uma calça confortável. Por ela ter essa malebolência toda. Eu gosto bastante dela. Foi 2 reais também da Forever. Agora, se a gente quer falar sobre calça colorida, que eu já usei muito, é essa daqui. Essa azul, cara, ela veste muito bem. Acho que foi a primeira calça mon que eu comprei, assim, na minha vida. Quando a calça mon nem era moda. Quando ela nem tinha virado trend ainda, eu já gostava dessa daqui. Então, eu tenho ela há muitos anos também. Acho que desde que eu tenho, sei lá, uns 17 anos. Há uns quase 10 anos já. Então, eu tenho ela há muito tempo. E ela fica linda no corpo. Eu amo porque ela é bem acinturadinha. Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Ela acintura bem. Então, ela dá esse popozinho bonitinho, assim. A marca do popô que fica bonitinho. Adoro. Ela não tem muitas, ó. Muitas formalidades. Ela é bem tranquila. Ela é dessa marca. Santista. Santista é marca de roupa de cama, não é? Toalha, essas coisas assim. Vocês sabem o que é CGC, gente? Cadastro Geral de Contribuintes. Quando vem escrita essa sigla. Por que que eu falo que é CGC nessas peças, principalmente em jeans. Eu descobri recentemente que uma seguidora minha me contou. Mas eu não sabia que era especificamente sobre isso. São peças com mais de 20 anos de produção. Então, é aquele vintage do vintage que a gente ama. E essa aqui, pra variar, tá com a barrinha dobrada. Amo. Amo com a barrinha dobrada. É a minha religião. Outra colorida que não poderia faltar é uma verde. Vocês viram no último vídeo que eu postei da calça verde que eu comprei? Aquela não é jeans, né? Ela era um veludinho cotelê. Então, pra não dizer que não trouxe nenhuma peça verde nesse vídeo. Porque vocês sabem, né? Quem é novo aqui no canal, tá se inscrevendo agora. Eu já fico sabendo que verde é a minha cor preferida em todo vídeo de comprinhas. Ou quando eu tô mostrando minhas roupas, eu tenho que mostrar uma peça verde. Essa não seria diferente. Uma pecinha. Essa é uma skinny também que eu tenho há muito tempo. E ela é um verde militar que eu adoro. Ela fica tão bonita. E ela tem um zíper aqui assim, ó. Na barrinha. Que também dá pra usar abertinho. Fica bonitinho pra usar com tênis e tal. E essa não dá pra usar com a barrinha dobrada. Mas, em compensação, tem o zíperzinho ali que dá um charmezinho a mais. Ela é bem simplesinha, gente. Mas ela é um verde. Aquele verde militar que eu gosto. E vai existir super bem. Ela já tem um stretchzinho também. Que marca que ela é? Gente, não sei. Eu acho que é pupu. Eu acho, ó. Porque eu não consigo entender. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas eu acho que é um P ali que tá escrito. Não faço ideia. Porque ela não tem etiqueta atrás. Não tem etiqueta dentro. Então, eu acredito que a marca dela seja essa. Aí só tem o número 40 aqui escrito. E aí? Me diz aí qual foi a sua preferida. Qual que você compraria? O que você mudaria? O que você não mudaria? Então, a gente se vê sempre no próximo. Não esquece de deixar o teu like. De se inscrever se você ainda não for inscrito. E ativar as notificações. Que é muito importante pra mim. Obrigada. Um beijo. A gente se vê sempre no próximo. Tchau. Quem apareceu para dar o olho da graça. Para pedir o seu like. O seu follow. E para você ativar as notificações. Oi, titias e titios. Eu apareci hoje. Então, um beijo. Beijo, beijo. Tchau, fala. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau.